Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma pesquisa do IBGE mostra que 18% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados, o maior percentual desde 2004. O estudo que faz um retrato das relações trabalhistas no país mostra também que 85% dos entrevistados aprovam uma jornada de trabalho flexível. Entrar no trabalho todo dia sem a rigidez do horário fixo faz parte da rotina desta funcionária dos Correios. Ela se beneficia de uma medida adotada pela empresa que permite que os trabalhadores da área administrativa comecem o expediente entre 7h30 e 10h da manhã. Com isso, a auditora consegue se organizar para outros compromissos. Você precisa de um médico, às vezes na hora você precisa de uma flexibilidade maior de tempo na consulta, então fazer um exame, então você tem essa possibilidade também. Os Correios adotam a flexibilidade de horário nas unidades administrativas desde 2006. Com a medida, ganha o trabalhador e também a empresa. Como é um horário que facilita o empregado, tende a produzir mais, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE com mais de 52 milhões de trabalhadores mostra que a maioria, ou seja, 85% dos entrevistados, consideram que a flexibilidade de horário é um fator importante para o convívio familiar, para cuidar da saúde e estudar. E a flexibilidade foi o quesito com maior satisfação entre as pessoas que participaram do estudo. Mais de 75% dos empregados que têm essa opção estão satisfeitos. A pesquisa Relações de Trabalho e Sindicalização da PNAD 2015 revela ainda que um milhão e meio de trabalhadores remunerados não podiam ser demitidos em 2015 por causa de dívidas com os patrões em itens como alimentação e transporte. Mais de 18 milhões eram sindicalizados, maior percentual desde 2004. Os empregados contratados por empresas terceirizadas somavam quase 10 milhões de pessoas, o que representa quase 19% dos empregados analisados. É importante que o IBGE realice pesquisas como essa daqui para frente, com uma certa regularidade, para que a gente possa acompanhar essas relações de trabalho, para que a gente possa acompanhar o avanço que se teve na parte referente à sindicalização. Os desafios persistem ainda, têm que avançar na formalidade. O Brasil reduziu muito o trabalho infantil, mas ainda é preciso continuar o avanço. O trabalho escravo também, as desigualdades de gênero e raça diminuíram bastante, mas existem também as desigualdades territoriais. A pesquisa do IBGE indica ainda que em 2015 havia no Brasil 9,8 milhões de empregados no setor privado que foram contratados de forma indireta. O número equivale a quase 19% dos empregados no país naquele ano, incluindo trabalhadores domésticos. A pesquisa completa você pode conferir pela internet no endereço que aparece aí na sua tela. Falando de educação agora, cursos gratuitos de alemão e japonês vão ser oferecidos pelo programa Idiomas Sem Fronteiras do governo federal. Quem tiver interesse deve ficar ligado ao prazo de inscrição, que começa ao meio-dia de amanhã e vai até o meio-dia do dia 8 de maio. E as inscrições podem ser feitas na página do programa na internet. As aulas de alemão serão online, já as turmas de japonês presenciais. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação e pós-graduação estricto senso, além de professores e técnicos das universidades participantes. Mais informações em isf.mec.gov.br Os deputados estão discutindo o relatório do projeto de modernização das leis trabalhistas. A Casa deve votar ainda hoje a proposta que foi aprovada ontem na comissão especial que analisou o tema. Nós vamos então voltar a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanha a votação, a discussão e a possível votação na Câmara. É isso mesmo, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Continuamos aqui acompanhando esse processo na Câmara dos Deputados. E ao meu lado, nesse momento, está o deputado Narcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele vai conversar com a gente também um pouquinho em relação aos impactos que a reforma trabalhista vai trazer no Brasil, caso ela seja aprovada pela Câmara e depois pelo Senado. Antes de falarmos dos impactos, deputado, boa noite. Eu queria que o senhor me dissesse um pouquinho se esse projeto acaba modernizando a CLT, que é de 1943. Isso. De 1943, mil artigos. Foi criado no momento que a economia era rural, agrária. Tinha carroça. Não se produzia nenhum trator. Nada, 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 nada. E com a modernidade informática, desenvolvimento industrial, facilidade de comunicação, internet, trabalho em casa. Ou trabalho até em outro país, que trabalha lá fora, para cá. E exige modernizar. Os países europeus e da Ásia já fizeram isso. A Alemanha, em torno do ano de 2000, tinha 11% de desempregados. Fez a reforma trabalhista, baixou para 5%. Como é que é hoje a CLT? Ela é rígida, ela é pesada. Ela não pensa como está hoje as relações de trabalho. Pensa que estava há 40, 50 anos atrás. É importante também a gente pensar que, com a reforma trabalhista, muitos pontos da CLT vão ser flexibilizados, mas vai ser a partir de um acordo entre patrões e empregados. Sim, sim. O acordo de patrão e empregados. Isso já existe, Paulo. Tem milhares e milhares de acordos coletivos. Já está na Constituição Federal, acordos coletivos. É que a justiça atrasada, medieval, lenta, desmerece e rompe esses acordos coletivos, porque não está na CLT. Não está na CLT. Então, predomina o fator negocial. Os empregados se juntam, procuram o patrão. Então, por exemplo, existe aquele descanso no intervalo do meio-dia. Os empregados resolvem pedir descansar meia hora menos ao meio-dia para sair meia hora antes no fim da tarde. Para ter a escola, ter a universidade, pegar o filho, ou ter em compras. Ou, se sai às cinco e meia, não pega dois ônibus e chega às oito horas em casa, em vez de chegar às dez horas, pelo menos nos grandes e médios centros. Então, as acordos já existem, mas a justiça não valida se alguém contestar. É importante também, perdão interromper o senhor, a reforma trabalhista, mesmo com essas mudanças na CLT, ela mantém os direitos fundamentais do trabalhador. Com certeza. E vou te responder uma parte da de antes. O que nós estamos votando agora é opcional. É uma decisão voluntária de um grupo coletivo ou até individual, se quer ou não quer. Se não quer, vai valer a CLT, que é boa. Ela tem esses outros problemas graves, que até estimulam o desemprego. Não, se o empregado não quer seguir essa nova CLT, essa mudança na CLT, ele pode continuar com as regras antigas. Então, é optativa, não é uma imposição. É voluntária a decisão do funcionário ou de um grupo de funcionários. Muito obrigado pela entrevista. Vou ter interrompido o senhor. Só um pouquinho. Dos direitos, está no artigo 7º. Quinze direitos no artigo 7º da Constituição estão absolutamente garantidos. Essa é uma reforma que o presidente Michel mandou com segurança, que vai enfrentar a informalidade, a desconfiança do patrão que demite, não está vendendo o demite, e vai aumentar o emprego a médio e longo prazo. E as relações de trabalho ficarão melhores e melhores melhores. Viva o Brasil com essa proposta. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado. Voltamos com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado a você e ao deputado Darcísio Peronde. Nós ficamos por aqui e voltamos às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.